Pã-pã-pã-pã-pan-ã-não-não-não Salve rapaziada, aqui é a Hazuuq com o Diz de Uatar e o jogo Jurassic World Vamos começar aqui a salvar os funcionários em perigo do Jurassic Park 3 Eu tô aqui, né, como eu já disse em Jurassic Park 3, nessa área, nesse mapa aqui de Jurassic Park 3 Vamos começar por aqui por cima Tem alguns, hein, tem alguns pra salvar aí 1, 2, 3, é isso? 3, vamos lá Vamos fazer um vídeo aí salvando-os E é legal também dizer, pra quem não sabe, né, por exemplo, se eu entrar aqui Tem alguns, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Tem 6 personagens que aparecem aqui Por acaso, por acaso, é, devia ter mais Deixa eu ver aqui Ah, ali tem mais Tá, esses personagens que aparecem com cadeadinho, que você não consegue comprar É porque você tem que salvar o personagem Eu vou dar um exemplo aqui Deixa eu olhar o personagem que tá aqui dentro, ó, vamos ver Isso parece uma prisão Uma prisão bem assustadora Deixa eu ver, é um negão aqui Vamos ver se a gente acha isso aqui Esse personagem é esse aqui, ó É esse cara aqui, ó Né? Tá vendo? Se eu quiser comprar ele, eu não consigo Ele tá bloqueado, né? Então Vamos fazer diferente Eu já vou salvando e já vou Comprando aí os personagens Pra vocês Verem Porque às vezes você fala Pô, queria esse personagem Mas não consigo Ele tá travado Então o que você tem que fazer É É Salvar eles primeiro Pra depois Desbloquear Pra poder comprar Bom Primeira coisa Eu vou pegar um dinossauro grande Qualquer aqui Vou usar o T-Rex Que é o mais Usual, né? E ele consegue puxar essa Essa alavanca aqui E libertar O carinha que tá ali Eu agradeço Agora Onde tem o chuveiro? É Porque você não vai querer saber Como eu cheguei lá dentro Certo Então A gente tem esse personagem Ele já fica automaticamente Disponível pra comprar Esse caso aqui É o Nash O Nash Ele custa 65 mil E é aquele ali Que tá com o cadeadinho Que eu falei Tá vendo? Aí Agora desbloqueou Tem dois Nash Tem o fugitivo E tem o normal Olha aí Que personagem bacana Beleza Esse aí foi só Pra exemplificar Os outros Eu Eu mostro Em vídeos separados Pô Que legal Esse personagem Bem estilosão Estilosão Parece um Marvin Gale Vamos lá Vamos salvar Os outros Trabalhadores em perigo Aqui Aqui tem mais um Local da queda A parte dessa área O trabalhador em perigo Mostra aqui no mapa Pra mim Mas eu não tô vendo Ninguém pedindo ajuda Ok, é muito estranho Geralmente eles ficam gritando Aqui Ah, não sei o que Me ajude Vamos ver Aí Esse aí tava quietinho Esse aí é aquele cara Que traz o Eric De paraquedas Pra ilha E fica Ele morre Ele fica preso Sei lá o que acontece Eles vão dar um rolê De paraquedas E se perdem na ilha Deixa eu ver Se desbloqueou ele aqui É esse carinha Aqui Cadê Cadê Você É esse aqui Ó O bem High the brains Bacana Olha, ele é bem bacana Esse personagem Ele pode escalar E pode planar Legal Vamos pro próximo aqui Depois eu mostro Esse personagem Esse personagem Esses personagens Tá Esses personagens Foi demais Eu tô tipo Olha Te falar pra você Viu O cara que não consegue Articular Uma palavra Simples Depois eu mostro Esses personagens Beleza O próximo em perigo É esse aqui Muito fácil De salvar É só tirar ele Debaixo desse tronco Ai que alívio Agora Só preciso saber Como vou nadar Até a costa rica Primeiro passo Aprender a nadar Muito bem E com isso Você desbloqueia Os três trabalhadores Em perigo Né Agora só faltam Cinco Que vão tá lá No Lost World Você também Consegue aí Mais três blocos De ouro E também desbloqueia Aqui Três Personagens Ai o Desk aqui Eu consegui Uma alternativa Que foi o que eu Desbloqueei agora Se eu quiser comprar Já tá na mão Certo? Beleza Esse vídeo aí Mostrando aí Os trabalhadores Em perigo Lembrando que Você precisa ter Os 20 Né Ter salvo os 20 Talvez a gente ganhe Algum Desbloqueio especial No final Não sei ainda Vamos ver Quando chegar a hora Valeu Muito obrigado Você inscrito no canal Você que não é inscrito Se inscreva Que vai ser muito legal Você vai ter acesso aí A muito conteúdo De Lego Jogos Lego É aqui no Deus do Atari Então fica ligeiro Porque daqui a pouco A gente volta com mais Valeu Tchau 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 Tchau